e aí galera vou compartilhar algo com vocês que eu acabei achando aqui recentemente o mod luar de 0.3.6 bico x 17 será mesmo que isso aqui é o mod luar de 0.3.6 pro edition para gta san andreas eu achei isso aqui nem enquanto eu me atualizava aqui de uma pelas modificações e resolvi compartilhar com vocês aí pra vocês testarem vocês que têm mais experiência e do que eu aí vocês testem e me falem aí o que tem diferente tão de especial nessa nova versão que foi feito pelo coex 17 compartilhou hoje mesmo dia 18 deixar o link é direto na descrição do vídeo e o que é o mod luar de que ele escreveu aqui ó o mod luar é o modificador que permite que você controle seus mods no jogo eu criei uma nova versão com menos suporte de arquivos de dl eu acho que então esse mod luar de que ele fez aqui eu criei uma nova versão com menos suporte se for exatamente que tiver a tradução aqui então não vai carregar por exemplo os arquivos que terminam com um ponto aze essa versão é apenas para gta san andreas não serve no gta vice city ou no gta 3 só esta versão tem menos erros e falhas todas as instruções que você possui no arquivo leia-me por favor avalie o mod não recarregue em outros sites sem minha permissão é como se ele fosse o criador do bagulho mas está aí ó se alguém tiver encontrando problemas com o mod luar de antigo né a versão 3.5 pode testar essa daí aí vocês me falha eu não vou arriscar a testar no gta porque dentro do meu gta eu uso arquivos os ponto aze final por exemplo o meu lens fleiras olha aqui ó ele carrega os plug dll ele carrega se ele não carregar ele pelo menos o ponto aze ele carrega que ele funciona meu lens fleiras e por aí vai um tanto de outros então quem tiver encontrando problemas aí pode testar aí e deixe seus comentários aí a respeito desse mod luar de aqui ó pro edição para gta san andreas bico x 17 e é isso aí galera beleza então então fui E aí e aí